Pediste ao Fly pra te pôr neste evento e ele arrependeu-se por pôr e vai propor uma proposta pra seres afastado Devido aos erros que estás a cometer e nem estás a convencer, convencer, humilde e moderado Querias uma plateia justa e transparente, mas és tu quem traz parente pra boicotar o que o teu oponente tem rimado Só que eu não me intimido e não fujo um rapper sujo, cujo conteúdo que rima é muito mal elaborado És daquelas tuas que pra romper não preciso permissão, por missão, vencidos em qualquer lado Panche, quem és tu pra me enfrentar se eu fiz um urso polar pular pra o lar onde ele tem habitado A linha que nos separa é enorme, até um cego consegue ver Eu tenho a faculdade de falar o que quiser e você tem a escola primária por fazer Sempre foste igual aos demais e eu diferente rimando como ninguém Sinceramente essa liga tinha que polir uma estátua minha Só não fizeram isso por ser algo que o Fly também não tem E tu não és ninguém pra fazer com que o mutantemente e concomitantemente perda a credibilidade Pensaste pouco ao vir-me confrontar, agiste feito um louco que quis constatar em louco a minha superioridade Eu posso te dar aulas o dia todo ou por turno, sendo este o momento oportuno por seu turno Para o teu turno não haverá dificuldade Há muita coisa a ter respeito pra se esclarecer, mas por eu ser um ser fora de ser nem tudo será revelado Devo apenas fazer o povo saber que na lista dos melhores a romper não foste inserido, coitado Mas a forma como você se inser, sem ser sincero, sinceramente, sinceramente a te criticar Por outra pessoa serias criticado Partilhar o palco contigo é vergonhoso em detrimento do lixo que da tua boca sai Na nossa próxima batalha vou te romper à distância enviando as barras no e-mail do Fly Se deixe no impoteco na bola daqui nunca vai sair vivo Depois dessa batalha todos podem lhe bater Tá aqui o feticeiro que causou acidente que matou oito dos nossos irmãos do murro do Xingo Pra você tentar romper comigo é sinceramente não das altura Força as palavras pra rimar Nada me teram na cabeça que fosse tu que disseste na Jessica Pitbull que a agricultura tem a ver com a cultura Exibis tanto a licenciatura, mas tens sempre na casa da mãe Duas temporadas vencidas sempre na casa da mãe Tantas fotos no Instagram falam de ser famoso sempre na casa da mãe Os vizinhos malucos estão muito fodidos contigo porque tens plano de engravidar a própria mãe Mas não é querendo lhe discriminar Porque isso tá escrito dentro da Bíblia Que o homem largará seus pais pra reconstruir a sua própria família E você não quer sair na casa da tua mãe porque você não é filho, você é mobília Tem Magia vai se lixar Tás enferrujado Hoje não estás em mãos leções Tás em cobertores encardidos Tu que não consegues fazer nada por ti Veste contra mim Farei de tudo pra você não subir Ou sou capaz de retirar as letras L e S No abecidar da tua carreira para o nino republicano nunca olhar pra ti Nunca é de te respeitar porque não passas de um rei boelo Sempre pensaste estar na mesma produtora que o Bíblia e a TRX Mas até agora os manos só te deixam no banzelo Eu consigo te ofuscar mesmo em cima do teu trono luso Sou capaz de te contar a verdade no dia 1 de abril só pra te deixar confuso Ou estás a ser humilhado no teu desejado império RRPL Vou causar arrepio no órgão maior do teu corpo A pele Porque dropping a doping que estás a levar Tô a te confundir com o beat do Cypher XL O que vem de fracos como você não consegue matar fortes como nós Por isso eu não quero saber Desde o ano eu já estava consciente que ejacular a inteligência numa mente Que usa pílulas de burrice é desperdiçar o saber Que aparenta ser um maluco que nada sabe mas tudo quer dizer Que entre nós és tipo minhas bolas ou te coço quando eu quiser Fly Já se passou 4 anos desde 2015 Quem tem que comer, comeu Quem tem que beber, bebeu Quem tem que tirar, tirou Vamos ainda conversar Mente mágica A minha bancada de tomate na praça do Quimbango já tô a lucrar Me fala ainda O que aconteceu com o teu espaço lá na bancada parlamentar? O que aconteceu com o teu espaço lá na bancada? O que aconteceu com o teu espaço lá na bancada? O que aconteceu com o teu espaço lá na bancada? O que aconteceu com o teu espaço lá na bancada? O que aconteceu com o teu espaço lá na bancada? O que aconteceu com o teu espaço lá na bancada? O que aconteceu com o teu espaço lá na bancada? O que aconteceu com o teu espaço lá na bancada? O que aconteceu com o teu espaço lá na bancada? O que aconteceu com o teu espaço lá na bancada? O que aconteceu com o teu espaço lá na bancada? Tchau.